Senhoras e senhores deputados, eu queria registrar que hoje na Comissão de Defesa do Consumidor foi aprovado a nosso requerimento, o requerimento 200, para realizar uma audiência pública para debater o preço do gás de cozinha. Inclusive um deputado há pouco tempo falou sobre este tema. Já este ano são oito aumentos consecutivos inexplicáveis do gás de cozinha. Não sei o que houve neste país de anormalidade, a não ser o governo Temer, para o gás de cozinha ter oito aumentos consecutivos. Estão quebrando os pequenos fornecedores, estão obrigando os pequenos fornecedores a manter o preço congelado, tendo prejuízo, assumindo a culpa que é do governo para poder não perder seus clientes. Então, senhor presidente, a audiência pública, nós chamamos um fornecedor nacional, uma associação nacional e eu peço a divulgação na Voz do Brasil deste breve pronunciamento. Senhor advogado, deputado Heitor Chu, um minuto.